E tudo bem com você? Eu sou o Vitor, caso não me conheça. E aí galera, seguinte, avisinho importante aqui agora. Hoje mais tarde eu vou estar fazendo uma stream de Super Mario Odyssey na página Nintendólatras. Eu já fiz algumas streams na página Nintendólatras, já até avisei pra vocês aqui. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição e passando aqui no vídeo agora, beleza? E eu vou estar fazendo umas streams de exploração hoje por volta das 4, 4 e meia da tarde. Mais ou menos esse horário, não está certinho ainda, o horário ainda não define direitinho. E possivelmente eu vou estar fazendo amanhã também. Possivelmente, ok? Não possivelmente. Mas eu queria só estar avisando isso aí pra vocês, espero que vocês apareçam lá. Eu vou postar direitinho o horário certinho que eu vou fazer na página hoje mais tarde, mais ou menos perto do horário da live. Então por volta das 3 e meia, já entrem lá na página do canal que vai ter a postagem certinha com o horário que eu devo começar a live. Pra vocês se informarem direitinho, beleza? Era só isso mesmo, muito obrigado galera e até a próxima. Valeu e falou! E aí